Um homem foi morto aqui, de 53 anos, na sua estrada aqui, que é para as pessoas pararem, mas eu não sei se ele estava correndo ou se ele estava devagar. Eu sei que dá para você perceber quando a pessoa está viva. E aí, já colocaram a bicicleta dele aqui. Foi em agosto, 27 de agosto deste ano, 2022. Ele tinha 53 anos e estava de bicicleta. E agora essa bike vai ficar aí para lembrar. Aqui. Quando a gente fica aqui, os carros têm que parar. Por isso que eu estou me movendo aqui. Então é isso. E é triste, mas isso acontece em todo lugar, das pessoas não respeitarem as pessoas de bicicleta. Nem pedestre, né? Nem pedestre. E aí, porque você está passando, não é horrível. Não, é isso. Obrigado. Obrigado.